Bom dia galera, caba, quentura, barriga cheia que nós temos, representante do bairro do Cruzeiro, caba aqui é nota mil O homem é barriga cheia, o homem é desenrolado, deixa não ter pena de comida não, bota é quente, cuida Olha aí ó, frango, carne de porco, bota quente e continua hoje R$7,49 o frango Tu é o cara, tu é o cara, tu é o cara, o homem é barriga cheia, o homem é desenrolado Eu gosto que o homem aqui mesmo, não tem pena de gastar dinheiro não, bota é quente, bota é quente papai Tu bota é quente, tamo junto e misturado, vai trabalhar? Aí ó, o homem é fenomenal e tá aqui no supermercado de jovem, comprando aqui seu frango e carne de porco O homem é estourado papai, bota quente, tamo junto e misturado, sucesso de tapoca aí No supermercado a R$7,49 o frango, cuida galera, é show papai, tamo junto e misturado, valeu É sucesso!